Música É Henrique, mais um, que décimo 18 de julho, alô Chorque, alô Guilherme, Jardim, 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 Jardim Música É Henrique Soares, está aí mais um grande Música O que é isso? A lua é boa, a bota do chão A lua é boa, a bota do chão E pega O que eu sou? É o gol doigo do dinheiro É o gol doigo do dinheiro A lua é boa, a bota do chão O cão gaga, perdeu mestre Aí tá tudo bom A coicinha da minha vida A minha cachaça preferida É o Higuibita Aí um trabalho o o . 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 E aí É no colador, usa o joelho, joga o braço. Olha lá, vim para o joelho, é que sabe o pulos. É no novo, volta, 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 salários. Que feliz salário de você gozera aqui no Tio Messe потребites. Era do filho do joelho, o joelho volta, 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 volta. É moleque. Aí foi, melhor que todo o tempo o tempo o momento ao going é going tudo o tempo só me mantém É como o recorrer, pára, usa o joelho, usa o joelho pra parar e segue as espanhas, bandeira vermelha. Rapaz, o joelho esticando o braço, perde a cor, mas sai daí o que pede salva-vinda, chega no pé do rosto que se torna. Aos caras, senhor. Segurou. Antes dos convidados, o joelho esticando a faça da corda, sobe as espanhas. Fora não dá, vai embora. São joelho. Não mata o pai do rosto. Pega, Hebert, pega. Ele está. Pega pra parar. Aplausos. 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 Rapaz, o Hebert Rodolfo comemora e vibra, porque ontem ele parou e hoje ele pega. Não é parecido com o Belão. Aplausos. 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 Pega, 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 bota, bota, bota Pega, 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 bota, bota